Da-tarara, da-tarara, da-tararaanana Da-tarararararara Da-tararararararara Sentei o nosso momento, o nosso ir Apagando o nosso sonho, a nossa vida Deixa a melodia nos seguir Fazer um grande amor, a monavíca Cansou de amor Vai ter onde for a nossa emoção Eu sinto o brilho doce em teu olhar Quero aguardar o bem do nosso mundo A força de amor que ficará Paixão é a melodia mais profunda Canção de amor Vai ter onde for a nossa emoção Eu sinto o brilho doce em teu olhar Quero aguardar o bem do nosso mundo A força de amor que ficará Paixão é a melodia mais profunda Canção por amor Lê a minha porta Eu sinto o brilho do nosso mundo Menos dias de forte emoção Menos dias de amor pode não é ver Menos dias de amor prata pode não é só Menos dias de amor pode não é ver Menos dias de forte emoção Tchau 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 Tchau